Volta bebê, volta neném na pegada aí, segura! Só você e o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta neném Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser Só você e o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Volta bebê, volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém É, pode espalhar que explodiu Brasil!